Monique, pra te fazer essa tulipa, você vai precisar de um retalhinho assim, só que não é um quadrado, é um retângulo. Isso. Aí tu vai fazer uma leve bainhazinha, tá? Tu dobra no meio. Não, só a bainha dele. Ó, uma leve bainhazinha. Certo? Mostra aqui pra nós ver. Assim. Tá, o outro ladinho ali. Aí, aqui ficou assim, mas não precisa ter um acabamento bonito, porque vai ser escondido. Aqui eu costumo deixar uns quatro dedinhos. Pra ela não ficar tão grande. Uhum. Aí tu vai fazer o quê? Vai fechar a lateralzinha dela. Ok. Uhum. Dá uma arrematada. Quem não tiver máquina, pode fazer na mão, né? Quem quiser um vídeo da gente mostrando como faz na mão, é só comentar aqui embaixo. Isso. Aí, daí tá pronta, né? Aí depois é só montar no cabinho, como eu fiz, costurar embaixo e montar a flor. Eu fiquei com um monte já? Sim. Vamos. Vamos ter profissionalismo no nosso vídeo aqui, né? Por favor. Tá. Tá. Vou pegar a agulha. Vou precisar de um palito de churrasco. Vou precisar de uma pérola, da agulha, do fio e de um pouquinho de enchimento de fibra. Eu já vou pegar, tá? Tá. 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 E aí, eu vou fazer o que? Vou botar de cabeça para baixo no palito, ou você pode pegar uma flor velha que tiver em casa, vou dar outra ideia, tá? Tá. Tipo assim, você tem um vaso lá de flor que você queira jogar fora, que já tá velhinho, tá gasto, tá desbotadinho. Você faz o que? Você corta as florzinhas de cima, joga fora, pega o cabinho e guarda. Aí, tu pode pegar um alecate e cortar aqui o cabinho, né? Fazer o que? Botar a florzinha assim, de cabeça para baixo. Lembrando que essa é a tulipa, né? É a tulipa, é. Só que eu vou fazer, aqui eu dei a ideia, tá gente? Tá. Mas eu vou fazer no palito, porque ali eu vou usar o palito. E tem uma fita, não sei o nome, na casa de aviamentos, verde, que tu vai passando nela aqui e fica tudo verdinha. Tem fita marrom. Para imitar o matinho. Isso, para tampar o palitinho, né? Eu tinha essa fita, mas a minha menina usou na escola e sumiu, cara. Mas eu vou providenciar uma para nós, fazer essas lembrancinhas aqui. Tá. Ficar um detalhe mais bonito. É, agora mostra para a gente. Ah, tá. Já estava fazendo, já. Tá, então aqui, ó, eu arrumei aqui com pauzinho, botei o fio, daí eu vou costurar na mão aqui, no vai e vem. Vai para lá, sobe, desce, vai. Fazendo zigue-zague, sobe, desce. Isso. Ó. Aí, vou aqui. Passou o palito, continua o outro lado. Continua. Ó, aqui. Quem quiser dar um pinguinho de cola quente, é bom. Mas como agora eu estou com pressa. Então, vai só assim, ó. Tu enrolou o fio ali em volta dela? É. Estou enrolando porque, ó, ela... Se não der uma coladinha, como esse tecido escorrega, né? Aham. Mas depois, no acabamento, eu dou um pinguinho de cola ali. E agora tu tá fazendo o que ali? Agora eu tô arrematando. Tá, arrematei. Vou virar ela do direito. Tá? Uhum. Ela vai ficar assim. Aqui eu tenho que dar um pinguinho de cola, porque esse tecido de cetim, ele... Vai escorregar do palito. Escorrega. É. Depois, eu tenho que dar um pinguinho de cola. Tá, vou pegar a fibra. Ó. Esse é o enchimento de fibra que ela comentou ali. É. Lembrando que se for de cetim, né? O lado brilhoso sempre pra dentro e pra depois virar ela pra fora, daí. É. Aqui eu fiz... Agora eu vou fazer o acabamentozinho dela. Aí eu pego aqui... Dá um nozinho... Tem por dentro da linha. Tem um nó. Mais um nozinho. Aí eu vou pegar mais ou menos no meio, certo? Uhum. Da ponta lá. Dá uma arrematada aqui já. Arrematei. Aí agora eu vou lá no meio. E pego aqui no meio. Tá vendo? Ó. Ó. E assim ela vai ficar. Ó. E assim fica a flor de tulipa. Aí... A gente costuma usar uma pérola. O bom é uma pérola bem pequenininha com uma branca aqui que tá bem delicadinha. Mas na rosa eu só tenho um pouquinho grande. Que não fica tão delicadinha, mas... Não fica tão delicadinha, mas... Mas... Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. E costurando. E costurando e ajeitando ela. Até ela ficar firme. Até ela ficar firme. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. E fica assim, gente. Essa coisa mais linda do mundo. Que tu pode usar tanto como decoração da tua casa. Como tu pode usar de decoração da tua festa. Ou pra dar de lembrancinha pros teus convidados, né? Isso. E desse tecido aqui nunca se acaba, né? Isso. Não. Tu pode lavar ela tudo certinho. Lava na mão bem bonitinho. Bota de molho lá, né? Aham. Depois põe secar. Ela fica novinha. Sempre novinha. A ideia é pra vocês aí fazerem vasinhos. Como ela explicou pra gente, a gente pode fazer até nesses cabinhos aqui de planta, né? Que eu acredito que eles vendem separados sem a planta. Ou se tu não gostou da planta, da florzinha, tu arranca e faz uma nova, né? É. Aqui eu costumo tudo que eu vejo jogadinha fora. Eu vou lá, cato, jogo a flor fora, né? Eu lavo o cabinho e deixo guardado. Uhum. Porque em festa assim eu uso muito pra dar de lembrancinha, né? Daí eu pego o alecate, corto aqui, que em vaso de lembrancinha geralmente eu boto uma, duas. E aqui já tem cinco, né? Uhum. Então isso aqui é bem útil pra quem faz artesanato guardado. Então é isso, gente. A nossa plantinha ficou pronta. Espero de coração que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra interagir com a gente, pra gente saber se vocês gostaram. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.